Eu estou ligada a você Eu estou ligada a você pelo chão O chão está ligado a nós pelos pés Onde quer que eu esteja Onde quer que você esteja Onde quer que eu esteja Onde quer que você esteja Eu estou ligada a você pelo ar O ar está ligado ao ar de todo lugar Dentro e fora da roupa e dos pulmões Ares ventam para nós com sons Onde quer que eu esteja Onde quer que você esteja Onde quer que eu esteja Onde quer que você esteja Eu estou ligada a você pelo som Que escutamos antes do sono Mesmo que entre nós haja um Saara Ou uma baía de Guanabara Mesmo que entre nós haja um Saara Ou uma baía de Guanabara Onde quer que eu esteja Onde quer que você esteja Onde quer que eu esteja Onde quer que você 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 esteja, onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja.